Pra você que tá ligado, aqui quem fala com vocês é o Spirlandelli e hoje galera é dia de ficar por dentro da segunda parte dos melhores, mais insanos jogos de 2019 Pois é, recentemente eu fiz a primeira parte e aconselho muito que você assista ela primeiro se você ainda não assistiu E como prometido eu trago pra vocês a continuação dessa lista insana galera Que continua com os melhores jogos que você pode jogar em 2019 Aliás mano, que você não só pode como deve tá E antes que você massacre essa lista de rage por não ter certos jogos Dá uma respirada, fica tranquilão e primeiro vai lá conferir a primeira parte dessa lista como eu falei Beleza? Então já se acomoda e fique ligado porque o vídeo tá apenas começando Começando a lista daquele jeito Depois de tudo temos Devil My Cry 5 Um game que prospera na proeza estilística e na mecânica dos seus predecessores também Acima de tudo o jogo traz algo totalmente renovado, claro, sem esquecer das suas raízes Raramente o jogo tropeça, então de uma forma consistente o game mantém o espetáculo e a profundidade do nosso querido e grandioso Devil My Cry Devil My Cry 5 é a prova viva de que a série ainda pode brilhar muito com novas histórias Sem comprometer, é claro, as suas tradições O jogo foi lançado dia 8 de março desse ano, galera E saiu pro Xbox One, pro Playstation 4 e pro PC O próximo game da lista é Metro Exodus Que por sinal é a melhor entrada na série Metro Criminalmente aí subestimada, hein É muito mais aberto aqui, galera, do que os dois primeiros jogos Mas também é mais focado do que os jogos sandbox como a gente vê em Fallout e Far Cry New Dawn, tá Isso dá liberdade pra gente aí em um espaço suficiente Pra que a gente possa aí descobrir coisas novas, né, por conta própria E traçar um curso pessoal Mas também não é tão grande que você perca, né, a noção do que que você tá fazendo no mapa Missões e áreas ficam mais lineares à medida que a gente progride no jogo E rapidamente fica claro que nada foi sacrificado em troca da abertura do jogo Afinal, vou falar uma verdade, hein Que abertura, meus amigos Mano, eu quase chorei nessa abertura Que abertura linda É incrível como as missões estruturadas, né, se mantém Considerando, é claro, o trabalho duro que o jogo deve ter tido Pra entrar na briga de jogos de mundo aberto A área final é especialmente brilhante, galera Não apenas pela forma como ela traz o jogo de volta às raízes, né Que arrastam os túneis da série Mas também por superar a poderosa história humana de Exodus Que ainda ocupa os meus pensamentos Mesmo sabendo que eu joguei o game já faz um tempinho Metro Exodus foi um dos melhores jogos que eu joguei em 2019 Sem dúvidas, meus amigos E ele foi lançado no dia 15 de fevereiro desse ano Pro Playstation 4, pro Xbox One e pro PC Com uma mecânica simplificada Mortal Kombat 11 Não pode passar despercebido nesse top 10, hein Meus amigos Não importa qual seja o seu nível de habilidade nesse Mortal aqui Afinal de contas, o game conta com tutoriais abrangentes Que vai te encorajar demais a cair dentro do combate, hein Existe uma lista diversificada de personagens e estilos de luta muito interessantes Além, é claro, do modo história que complementa o universo do Mortal Kombat A randomização das recompensas da cripta, pessoal E o estranho problema com questões de sempre ter que ficar online Pode deixar você assim meio sem paciência, tá ligado Mas pode ter certeza que o Mortal Kombat 11 atinge absolutamente o que importa O jogo saiu no Playstation 4, no Xbox One e no PC No dia 23 de abril desse ano Começando o ano de 2019 com um hype grandioso Resident Evil 2 Remake não é apenas um remake, né Que traz de volta as raízes do original Mas, claro, também é simplesmente um jogo de terror caprichadíssimo, galera Com situações aí grotescas e cheia de ansiedade, tá Ele supera algumas das melhores entradas da série, pelo menos na minha opinião Apesar de Resident Evil 2 manter suas raízes firmes no passado, né Ele sabe transformar aí os horrores familiares em algo totalmente novo e original, hein, galera Cara, falar de melhores, né, de melhores jogos em 2019 e não falar de Resident Evil E os amigos, pode me internar que eu tô com um probleminha sério, viu O game foi lançado no dia 25 de janeiro desse ano No Playstation 4, no Xbox One e no PC E que Resident Evil, hein, galera Janeiro foi um mês de festa em jogos épicos, hein, galera Fala sério Se você tava esperando quase uma década por uma nova entrada na série Ou se nunca jogou antes, Kingdom Hearts 3 melhora os jogos anteriores em todos os aspectos, pessoal Claro, a história é complexa e a quantidade de personagens é absurda, galera E no meio disso não existe nada melhor do que a gente se juntar com o Pateta Com o nosso amigo Pato Donald E a vasta gama de amados personagens da Disney que estão presentes aí no game Quando você termina de lutar com o Heartless Você pode pegar aí o navio Gummy e procurar por constelações no espaço Ou coletar também ingredientes pra usar com o Remi do Ratatouille Em seu pequeno bistrô Cara, que da hora, né, mano Todos os mundos foram elaborados com o carinho que a gente esperava O que faz do Kingdom Hearts 3 o melhor jogo da franquia O que eu espero, mano, é que isso não demore uma década a mais, né Até que o quarto título seja lançado Kingdom Hearts 3, ele é um jogo que pode ser jogado tanto no Playstation 4 Como no Xbox One No dia 4 de fevereiro deste ano Um desafiante ao domínio de Fortnite se aproximou, hein, galera Apex Legends atingiu não só 1 milhão Mais 10 milhões, aliás, 50 milhões de jogadores Mais rápido do que o fenômeno cultural da época, hein Ele oferece a fórmula agora padrão de Battle Royale Que a gente já conhece E os jogadores aí vão pular de paraquedas em uma ilha E tentar matar uns aos outros, vocês estão ligados, né Aquela coisa padronizada de Battle Royale Mas aqui o jogo conta com inovações Como um sistema de classes de personagens Semelhantes ao do Overwatch, tá, galera Isso evita que o jogo fique velho E assim como Fortnite, o game é free to play Então você não tem nada a perder, tá Só aqui já é um motivo crucial pra você adquirir o game Apex Legends é o jogo que saiu pro PC Pro PS4 e pro Xbox One, tá, galera O novo ano chegou e o novo Call of Duty foi anunciado Apesar de eu achar que nunca ia ser, né, velho Depois de tantos meses E dessa vez, galera O jogo ainda tem o mesmo nome, né De uma entrada anterior da série Que, por sinal, veio com toda a seriedade, né, mano Uma seriedade indescritível Call of Duty Modern Warfare Promete um retorno à era temática dos jogos de Call of Duty Que alavancaram a série de grande sucesso Pra popularidade mundial A entrada nesse ano, galera Vai colocar um modo single player no jogo E com uma campanha que também promete Não só momentos frenéticos Mas também momentos que a gente aí Vai ficar pensando muito sobre a vida E sobre tantos acontecimentos terroristas Que a gente tem presenciado Nos últimos anos, infelizmente Com uma data de lançamento pro dia 25 de outubro O game sai no Xbox One No Playstation 4 e no PC Nossa, cara Tô muito ansioso Muito ansioso mesmo Saudades demais Dos grandes e clássicos Call of Duty da vida My Time at Portia Não sei se eu pronunciei essa parada certa Mas será? Pois é É um daqueles jogos que tornam Trabalhoso, né E cansativo A mão de obra, manual Que é o corte de lenha Mineração Carpintaria Agricultura E outras coisas mais Aqui no game O jogador herda uma casa E uma oficina E começa do zero, galera Construindo aí um negócio Enquanto ele faz coisas Pra seus vizinhos E melhora a sua pequena moradia Existe um monte de conhecimento Sobre religião Versus tecnologia E um número inexplicável De monstrinhos bonitinhos Mas a verdadeira satisfação Aqui no jogo, galera Vem de montar invenções Cada vez mais elaboradas Criar gado E conquistar as pessoas da cidade Além também de poder namorar Pois é Não vai ficar só namorando não, hein Pelo amor de Deus Enfim O jogo oferece uma liberdade Incrível de escolhas Pra você fazer, pessoal O game é incrível De verdade mesmo Se você chegou no topo De Stardew Valley E precisa de alguns Novos desafios Esse jogo é a maneira Perfeita de você Matar o tempo, tá My Time at Portia É um jogo que foi lançado No Nintendo Switch No Playstation 4 E no PC, galera No dia 16 de abril de 2019 O Crash Team Racing Nitrophilid É o retorno De um dos mais amados Pilotos de kart Que não tem o nome De um personagem da Nintendo No título, hein Remasterizando o original Do Playstation 1 De 1999 Com alguns visuais Maravilhosos E toneladas De novos recursos Como em Mario Kart Conseguiu ouro aqui Que é uma compreensão profunda Da mecânica da Deiria, vem galera Um uso inteligente Dos muitos itens loucos E uma rota rápida Através das trilhas coloridas Que o jogo dispõe Você pode correr Pelos melhores tempos No multiplayer local Ou online, né Ou se você quiser Você também pode explorar O Adventure Mode E enganar os seus pilotos Com um bando de itens De personalização Sabe o que é mais delicioso Que isso? Sem nenhuma microtransação Graças a Deus Assim como o Crash Bandicoot Insane Trilogy Crash e a sua turma Estão aí se aventurando Além do seu território habitual Que é o Playstation Pessoal Pois é O jogo não só saiu Para o Playstation 4 Como também no Xbox One E no Nintendo Switch No dia 21 de junho Desse ano No dia 18 de junho Desse ano Nosso querido Igarashi Nos presenteou Com o Bloodstained Ritual of the Night O Bloodstained Ritual of the Night Ele é um jogo Ele é um jogo que lançou no dia 18 Deste mês de junho Tá galera Não só para o PC Para o PS4 E para o Xbox One Como também no Nintendo Switch Eu tenho certeza Que vocês vão adorar Se vocês gostam de jogos Como Castlevania O Symphony of the Night Vocês vão adorar esse jogo 2019 trouxe e continua E ainda pode trazer Grandes novidades Foram 6 meses De jogos épicos Que por sinal Ainda vai oferecer Bastante jogatina Para todos nós Eu espero muito Que vocês tenham gostado Dessa lista É claro né Que se eu não citei Algum jogaço Que era para ter citado Por aqui Eu peço desculpas Mas até o momento Pelo menos na minha opinião Foram esses os jogos Que complementaram A segunda parte Dos melhores jogos De 2019 Que a gente pôs conferir Aqui no canal Agora é o seguinte Será que 2019 Vai ter parte 3 Aqui no canal Galera Eu espero muito que sim Porque vocês estão ligados Que tem evento Para acontecer ainda Esse ano Pois é galera Enfim eu espero muito Que vocês tenham gostado Do vídeo Se gostou Não esquece Daquele like Que fortalece De forma grandiosa O crescimento do canal E claro Se ainda não se inscreve Você está esperando O que meu filho Já se inscreve Aí rapaz E lógico Para não perder nada É crucial Que você também Ative o sininho Beleza Enfim Eu espero que todos vocês Tenham uma semana produtiva E abençoada Um grande abraço A todos E tudo de bom Sempre Galera E tudo de bom Tchau E tudo de bom E tudo de bom Vem